Edu! Tem uma Mônica querendo falar com você no telefone. Espera aí! Alô? Bora. Te dá pra caramba. Isso não significa que eu vou dar pra você. Teve nem um centímetro meu que pensei nisso. Tá rolando uma amostra. Só o filme da Nova Alvaro. Vai passar uma vela no cinema? O que foi? Ai! Nossos aços simplesmente não combinam. Eu nem sabia que tinha uma lua pra cada pessoa. Eu nunca entendi esse pessoal que me edita. Eu acho que ia ficar com sono. Eu venho toda terça. O problema é que a gente é diferente em tudo. É como se eu fosse água e não fosse óleo, sabe? Como tá se sustentando? Com essas festas malucas? Performances, mãe. Performances. O amor é difícil mesmo. Você já é amor, hein? Lógico. Tô amando essa menina aqui com esquina. Olha que graça. Podem começar as provas. Acho que a gente tem que ser livre pra viajar, conhecer gente. Tá afim de ficar com alguém é isso? Como que você vem me ver? Não vai dar. Eu nunca vai achar que vale a pena ficar contigo se você não achar também, Eduardo. Fala pra mim, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça, sem pensar muito, Eduardo? Mônica. Foi só isso. E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? Vem. E quem irá dizer que não existe razão? E quem irá dizer que não existe razão? Legenda Adriana Zanotto